Música Edinaldo Barros é um engenheiro agrônomo que nunca pensou em ser empresário. Até que uma participação no Desafio Sebrae virou esse jogo. Jogador Edinaldo Barros, empreendimento Freer Tecnologia Vegetal, Recife, Pernambuco. Eu participei do Desafio Sebrae e com a experiência do Desafio Sebrae, saindo do evento, o despertado desejo de ser empreendedor, surgiu a ideia de abrir a Freer Biotecnologia Vegetal, que é uma empresa que trabalha com micropropagação in vitro, clonagem vegetal, focado e tendo como objetivo o melhoramento da qualidade e da quantidade de bens produzidos no campo. Como todo início, qualquer empresa é muito difícil, muito complicado. Então a gente lançou mão de sócios, sócios que acreditavam na ideia, no projeto. Como todo universitário, recém-formado, é difícil ter quem acredita na gente, ter condições de investir. Então foram fundamentais, tanto no capital financeiro quanto no capital intelectual. Edinaldo superou a primeira fase e a empresa cresceu. Mas um dia, um dos sócios se afastou do negócio e a verba diminuiu muito. Com o afastamento dos nossos sócios em determinados momentos da vida da empresa, a gente se viu num momento de grande dificuldade. A gente perdeu boa parte do nosso capital intelectual e somado também ao afastamento deles, uma parte das vendas. E a receita diminuindo, perdendo o capital intelectual, um grande problema para a gente enfrentar. E a capacidade de gestão, capacidade de vencer a diversidade, adquirida no desafio SEBRAE, pensamento rápido, aplicado ao negócio, foi fundamental para a gente encontrar a solução para equacionar essa problemática. Edinaldo nunca desistiu e o seu esforço finalmente começou a render frutos. A nossa expectativa hoje de crescimento é abarcar o mercado regional, os estados circunvizinhos, isso nos próximos anos e mais para frente em outras regiões. A satisfação é muito grande vivenciar esse momento devido ao que a gente já passou, toda a luta que foi chegar neste momento como empresa. O jogo está só no começo, muitas fases ainda estão por vir. Está na hora de você também zerar esse jogo. Uma parceria SEBRAE E Canal Futura